E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô fazendo aqui esse começo aqui na voz do Black Mas, falando sério tropa, é, tropinha falando sério aqui Eu tô tentando pegar mestre, já tem um tempinho aí, eu acho que a galera do canal aí que assiste minhas lives tá ligado né E tropinha, não dá mano, não dá tropa, eu desisti de pegar esse mestre aí mano Vou dar um tempo desse jogo também porque, eu sei lá mano, vou acabar ficando doido tropa Tem uns 3 dias aí que eu não faço live e esses 3 dias eu tava jogando praticamente o dia inteiro mano Pra tentar pegar mestre e não tá indo tropa, entendeu? Eu passo horas e horas da minha vida assim jogando e forçando a vista, tipo sem comer e tal e não tá saindo mano E faltando 100 pontos pro mestre velho, deu zebra tropa, perdi tudo E me chateou bastante, entendeu? Me chateou bastante isso, entendeu? Porque, sei lá velho, eu poderia tá fazendo várias outras coisas assim né Eu tava lá, ficando numa coisa e que não deu, entendeu? E eu vim avisar vocês o motivo que eu não fiz live esses 3 dias aí Mas que eu vou voltar com o canal, beleza? Eu não abandonei E eu vou tá fazendo live de outras coisas velho, de outros jogos Porque eu vou dar um tempo de free fight, tropa, sério mesmo Eu amo esse jogo mano, mas tá me chateando bastante, entendeu? Mas, é isso aí tropinha É, só queria dar esse aviso aí pra vocês, beleza? E tamo junto aí galera E eu não desisti do canal, beleza? Eu só tava focado aí numa coisa que não vai mano Não adianta E também né, pra ninguém ter pena, beleza? Ah mano, se o que eu te upo, eu te ajudo e tal Não tropa, eu não tô fazendo esse vídeo, não é pra isso É só pra mim dizer que eu tô chateado mesmo mano E não dá tropa Entendeu? Porque eu me esforço bastante com esse jogo mano Entendeu? O jogo desde o começo assim e tal Mas, não sei, não tá dando Entendeu? Só queria avisar aqui vocês mesmo E tamo junto aí tropa Valeu Tchau 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 Tchau